Olá, Confrados, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Olá, Confrados, tudo bem? Olha só, imagina você passeando numa loja de vinhos para comprar uns vinhos para seu fim de semana ou para reabastecer sua adega, e aí você depara com um rótulo que você achou bacana, o preço está legal, você gosta daquela uva, gosta daquele país, e quando você olha, é fechado por uma tampa de rosca, uma tampa scroll cap. O que é scroll cap, Bob? Essa tampinha aqui de alumínio, foi chamada de scroll cap pelos americanos, eu tenho uma grande quantidade de perguntas para os confrados em relação a esse aqui. Bob, vinho com tampa de rosca é ruim? Então, é uma coisa que a gente vai conversar aqui, vocês vão ver que tem alguns prós e alguns contras, tá? Na verdade, não seriam contras, seriam coisas diferentes, é questão de estilo, ok? Eu já vi vendedores falarem que deixaram de vender vinho porque o vinho era tampa de rosca, ou seja, eu acho que é um preconceito, é mito, a gente precisa derrubar esse mito, tá? Ela, ela, essa tampinha aqui, ela foi inventada em meados dos anos 80, tá? 1980, nessa década de 1980, tá? E algumas pessoas ainda encontram isso aqui e olham e falam, poxa, esse vinho não presta, esse vinho é de baixa qualidade, na verdade, eu acho que não é bem por aí, tá? Existe uma função, existir, existir estilos, né? Para se aplicar o uso dessa tampa, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Estados Unidos, Chile, Austrália, Nova Zelândia, né? São grandes produtores que utilizam muito a tampinha de scroll cap. Na Nova Zelândia, 95% dos vinhos saem com a scroll cap, inclusive vinhos de guarda, né? Tá? Bob, quais seriam os pontos positivos da tampa scroll cap? Olha só, tem um menor risco de contaminação por fungos, né? E também a bochonê, né? A bochonê é uma doença que afeta a rolha, traz um cheirinho de mofo, né? Tanto na rolha quanto no vinho. Aqui você tira 100% desse risco, tá? A outra vantagem é que como ela veda totalmente, né? O vinho fica mais fresco, mais novo, tá? E ele sempre sai mais vibrante, com uma boa acidez, com mais frescor, né? Mais frutado também, ok? Ele oferece essa maior vedação, tá? Outro ponto, outra vantagem é que você abre em qualquer lugar. Você não precisa sacar a rolha, ok? Você não precisa ter aquele sacar a rolha contigo o tempo todo. Você ali rodou, quebrou o lacre, tchau, já vai tomar teu vinho ali e ser feliz, ok? Esse é um das, né? E assim, alguns especialistas falam que a scroll cap é o futuro. Porque falam que o sobreiro, a árvore que tem a madeira para ser feita essas rolinhas aqui, ó. O sobreiro, entendeu? O sobreiro, ele, primeiro, ele, para começar a ter aquela primeira descamação, porque ele é feito de uma descamação da árvore. Você faz aquela descamação para fazer a rolha, a primeira são 30 anos, né? O sobreiro tem que ter 30 anos. E depois, a cada retirada de uma nova camada, só há 9 anos, ele vem novamente, está pronto para poder tirar mais uma camada. Então, veja só a dificuldade que a gente tem. Logicamente, a produção é grande, dá conta de hoje, né? A demanda, porém, a gente já tem hoje rolha de polímero, de palha de cana de açúcar, biodegradável, rolha sintética, tem muitas outras modalidades, tá? Mas essa daqui, realmente, é mais barata, tá? Então, quais são os vinhos que a gente encontra, Bob? Os vinhos que a gente encontra hoje é lacre com escrocap. Geralmente, brancos, rosês, tá? Mais novos, mais jovens, ok? Tintos também, alguns tintos mais novos, mais jovens. Geralmente, vinhos para guardar aí, os brancos até 3, 4 anos, 5, talvez, e os tintos até 8 anos de guarda, tá? A gente estaria com a tampa escrocap, ok? Então, Bob, por que as pessoas tendem a pensar que o vinho com tampa escrocap, tampa de rosca, não é um bom vinho, né? Primeiro, porque é uma coisa de mercado mesmo, as pessoas tendem a pensar que os melhores produtos recebem as melhores embalagens, né? Mais requintados e mais refinados. E, de fato, o outro item que eu pesquisei aqui é o seguinte, os produtores realmente guardam seus melhores rótulos, seus melhores vidros, as melhores garrafas e seus melhores rolhas para seus vinhos mais caros, seus vinhos mais elaborados, aqueles vinhos que permitem, que... Não vou dizer permitem, mas que deveriam ou que precisam, né? Descansar e envelhecer por um tempo maior para poder chegar no seu estágio ideal de consumo. Então, confrata, quando eu falo que não é só uma questão econômica, né? Não é só questão de custos, não é só questão de dinheiro, mas é também uma questão de estilo, tá? Alguns motivos, principalmente essa questão de envelhecer o vinho. O vinho com tampa de scroll cap, talvez, depois de muito tempo fechado, ele continuaria fresco, novo, vibrante. E o vinho com tampa de rolha, ele já receberia ali algumas transformações químicas com a oxigenação, com essa micro oxigenação, para já demonstrar alguns aromas terciários, para demonstrar alguma evolução, algumas notas de envelhecimento. Então, isso, de certa forma, seria uma intenção mesmo do enólogo de ver seu vinho passar por, vamos dizer assim, ele mais jovem, ele um pouco mais envelhecido, e ele mais envelhecido ainda. Então, com a tampa de scroll cap, talvez, inibiria essa curva, né? Essa curva do envelhecimento do vinho. Ele estaria fresco e novo por um tempo bem maior, ok? É isso aí. Tem até pesquisas que falam que consumidores brasileiros, pesquisa nacional, tá? Falam que consumidores brasileiros estariam dispostos a pagar até de 15% a 20% por um vinho fechado com tampa de rolha, de cortiça, né? Que eu acho, aí que eu acho que eu discordo um pouco, mas tudo bem. A minha opinião é essa. Eu acho que a tampa vedante, seja cortiça, seja tampa de scroll cap, eu acho que isso não influencia na qualidade do vinho, e sim na intenção, no estilo, né? O que se quer daquele vinho, tá bom? E tem outra coisa também. Aí vamos para o ritual, né? Tem muito enófilo que abre o vinho, tem a questão de cortar a cápsula da garrafa, né? Tirar com saca a rolha e tal, muito bacana. Cheirar a rolha para ver se tem algum defeito, se tem algum problema no vinho, ok? Para ver se tem cheiro de mofo, se tem bochonete, tem aquele ritual, tem algumas pessoas que apreciam, que faz parte de tomar seu vinho, e isso você perde com o uso da tampa scroll cap. Então é isso aí, confrata. Vocês já sabem que essa tampinha de rosca aqui, ela não está diretamente ligada à qualidade do vinho, mas sim ligada ao estilo, né? O vinho mais novo, mais jovem, mais fresco, mais frutado, mais vibrante, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, né? Acompanhe a gente também no Instagram, em todas as redes sociais, valeu? Obrigado, confrata, saúde a todos e um grande abraço, valeu!